Opa! Olha o lança Lança, lança, lança Que não vá fora aqui Aqui não cansa Olha o lança Olha o lança Que não vá fora aqui Aqui não cansa Olha o twin 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 Opa! Opa! Não tô de quadro Então lança perfume Deixa pro pé gelado Opa! 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 Não tô de quadro É lança de cor Opa! Olha o lança Lança, lança, lança Que não vá fora aqui Aqui não cansa Olha o lança Olha o lança Que não vá fora aqui Aqui não cansa Olha o twin 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 Tumba, 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 tumba O faraó saiu da tumba, tumba, tumba O faraó saiu da tumba, tumba, tumba O faraó saiu da tumba, tumba, tumba Jovem Pan Amém.